Boa noite! Tá muito fraco, boa noite! Boa noite, educado, boa noite, Brasil, começando mais um Céu é o Limite! Aqui vai o BTV! Nós já distribuímos aqui nesse programa, brincadeira, hein? 15 milhões e 715 mil reais. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cada vez que a gente passa um milhão, eu posso pagar um mico aqui. Então faz o seguinte, tá vendo o nosso negócio aqui? Esse é, como é que chama, Twitter, Instagram, não sei, esse troço aqui que eu tô colocando aqui. Manda pra isso aqui, manda, como eu falo lá no inteiro, manda um pestrinho aqui. Manda um pestrinho aqui. O que você quer que eu faça? Não vai falar coisa pornográfica não, hein? Vai, fala. Você vai cantar, é cantar o Dimento. Manda, qual é o mico do Marcelo? Ó, eu já me fantasei, vamos passar rapidinho. Já me fantasei de Havaiana. Eu já cantei funk. Eu sonhei do C. Carvalho, minha bala é certeira. Cola junto com o papai que você enche a cadeira. Já cantei funk. Um monte de coisa. E aí, o que você quer que eu faça? E vamos conhecer os famosos dessa noite que vão ajudar ou atrapalhar os nossos participantes. Vou receber com uma salva de palmas ele. Ele é capixaba, formado em engenharia elétrica, mas já largou a profissão pra se dedicar ao humor. Já se apresentou em todo o Brasil, fez turnês internacionais, tem milhões de seguidores no Instagram. Ele é muito engraçado, muito simpático. Boa noite, Renato Albani! Boa noite! Tudo bom? Tem uma reclamação a fazer. Cheguei aqui e você falou, no começo, estamos aqui com ele, humorista Renato Albani e a bonitona Gisele. Eu não entendi por que eu não sou bonitão. Você quer quantas razões? Olha lá, hein, cara! Olha lá! Olha lá! O povo tá corrindo! Ele é lindo! O povo tá corrindo! Ele é lindo! Ele é lindo, não é? Você viu que elas foram se convencendo. Mas ele é muito bonito! Olha só, achei! Você eu sei que é solteiro, agora hoje você vai desencalhar. Como é que você chama? Igor. Ele é bonito ou não é? É! Obrigado! Pronto! Já arranjei! Que eu não! Eu sou noivo! Desculpa! Nada a conta, mas eu sou noivo. Chegar em casa, minha mulher me mata. É assim não, meu amigo. Pera aí! Pera aí que eu vou arranjar, vou arranjar. Pera, 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 pera. Você é o Armando! Sou! Armando o quê? É! Essa é a Armando! Não tá armado, não! Vem com essa de Armando, não! Andando fora! Ele é bonito ou não é? Não faz o meu quê? É Armando Safo! Valeu, Armando! Obrigado! É Armando Safo! Quer dizer que você é engenheiro elétrico? Você acredita! Engenheiro elétrico ou eu sou engenheiro químico? É verdade? Você vê que eu sou engenheiro químico. Quer dizer que você vê que a nossa profissão, ela não vai adiante, né? A minha mãe, tanto que ela quis que eu me formasse e tal, eu acabei aqui. Você, tanto que tua mãe quis que você se formasse, acabou aí. Nós dois não damos pra nada mesmo, meu amigo. Não, minha teoria é essa. O cara que faz engenharia, ele aprende a desistir da vida. Que não é isso que a gente vai. Engenheiro, nós não vamos ser. Nós não vamos ser. Rodrigo, você participou do Jogo dos Pontinhos lá com a Patrícia Abravanel, né? Participo lá com a Patrícia. Maravilhosa. Estou com saudade. A gente volta a gravar agora. Estou com saudade. Estou lá direto. Está muito legal. Adoro o Jogo dos Pontinhos. Queria mandar um beijo para a Patrícia Abravanel. Outro dia encontrei o Guilherme Escoliar no evento. E queria mandar realmente um carinho especial para o grande ídolo da televisão brasileira, o Silvio Santos. Que ilumina aí a televisão com você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vamos ver se você vai fazer os caras rir ou chorarem aqui. Vamos ver. Não, 90% de chance de chorar, mano. Vamos tentar fazer rir. Vamos ver. E do outro lado. E do outro lado. Ela é advogada que me dá lista. Sempre é bom. Impensadora digital. Ficou famosa no Brasil inteiro. Participando do BBB 20. Ela resolveu empreender e lançou uma linha de produtos para cabelo. Tem milhões de seguidores. O cabelo dela foi considerado mais bonito o meu também. Vamos a salva de palmas para a Gisele. Boa noite. Boa noite. Gisele, boa noite. Gisele, boa noite. Faltou você capixaba de supermerato. É capixaba também. Dá uma volta, Gisele. Não vai cair? Não. E o seu cabelo foi considerado mais bonito? O BBB 20, você acredita? O meu também. Entre o meu e o do Nelson Rubens, eles acham que o meu é o mais bonito. Mas o dele é dele mesmo? Eu, eu, eu não sei. O meu é. Não me pergunta dos outros, não. Mas você tá mais bonito por ele. E o seu é de verdade? Posso puxar? É, de verdade. É mesmo? Puxa vida, eu com um cabelo desse aí eu seria... Mas se quiser eu posso vender. Você vende o cabelo também? Vende? Depois a gente conversa no espaço dele. Gisele Bicalho, advogada criminalista. Ganhou o apelido de Gigi Furacão. Por que que é Gigi Furacão? Então, esse apelido já vem de antes. Porque eu sempre fui... Descobri agora. Eu sempre fui imperativa, mas a minha psicóloga só falou agora. Então, sempre muito agitada, ansiosa, brincava muito. Aí os meus amigos me colocaram esse apelido. Só que quando você vai entrar lá naquele reality, pede pra eu falar um apelido que você se identifica. Aí eu falei esse. Gigi Furacão. É, aí soltou pro Brasil inteiro. É, Gigi Furacão... É Gigi Furacão e Renatinho Paradão. Que isso, cara? É que tô em movimento aqui, tô de olho. Gigi, boa sorte pra você. Tomara que você consiga ajudar os participantes. E vamos começar a jogar então. Vamos começar com a primeira palavra que é a Corrida da Fortuna. Vamos lá. Conhecendo a primeira participante. Primeira participante é a Mariane, Mariane Novaes. 33 anos, recriadora. O que que é recriadora? Brinca. Ai, que maravilha. Eu ganho dinheiro brincando. Você brinca? Ganho dinheiro brincando, mas não brinco em trabalho. Gigi, você não quer ter profissão recriadora? Não, é o melhor trabalho que tem. É. Bom, né? É divertido. É recriadora? Pode ser recriadora da terceira idade. Você vai recriar? Tem uma coisa errada. Porque eu brinco e não ganho dinheiro. Ah! Pra você recriar com esse tipo de pessoa. Peça infantil. O nosso porte é infantil, é criança. Entendi. Isso. Mas quem adulto quiser brincar também pode vir. É aquela famosa tia. Isso, a tia Mari. A tia Mari. É. Mas meu cabelo é azul. Hoje eu tô com a minha identidade secreta. Não pode contar pra ninguém. O seu cabelo é azul? É. O meu também. Eu trabalho caracterizado. É azul. Quando eu erro, ele fica azul. É azul escuro. E eu falei que quero manter a minha conta igual a cor do meu cabelo. Por isso que eu tô aqui hoje. Você é casada com o que? Você é noiva. É noiva? Noiva, é. Tem uma união estável. A gente tá fazendo test drive. E o noiva tá aqui? Não. Tá com quem? Tá com meu irmão. O seu irmão? É. Mas como é que chama sermão? Bruno. Ah, e aqui tá escrito que o seu irmão, o sermão é deficiente auditivo, é isso? Isso, ele é surdo. E como é que você fala com ele? Como é? Em Libras. Em Libras? É, Libra. Libras. Ah, cadê? Esse é o irmão? É... Espera aí. Eu acho isso espetacular. Agora eu ia aprender. Como você fala boa noite? Boa noite. Ah... Assim só? A mão abre assim. Boa. Já não sei. Espera. Boa. Boa noite. Ah... Muito bem. Ó... Aplausos de Libras é assim. Aplausos é assim? É, assim. É, Libra. É... Vou falar pro teu irmão. Muito prazer. Muito prazer conhecer você. Prazer. Ele falou, eu agradeço. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. É, prazer. Essa aqui... Essa aqui é uma barriga que a pessoa tá com arroto. É, tipo... Você faz um carinho assim. Ah, é um carinho. É um carinho, né? É um carinho prazer. Como é que você tá vendo? É, não. É um carinho. É assim. Prazer conhecer você. Assim? Isso. Eeeee! Eu quero a fina. Prazer, amigo. Bonitão, meu irmão! Bonito, né? E se você ganhar dinheiro e quer fazer o quê com dinheiro que eu ganhar? Ah, em muitos planos. Mas eu quero viajar. Quero tirar um projeto do papel que é com crianças e adultos, pais. Se chama Desconecta 1.0, pra tirar as crianças do celular. Porque hoje as crianças ficam muito tempo no celular... No tablet, na televisão. Nem me fala. Nem me fala. Aí entra o meu trabalho. Nem me fala. Um amigo meu foi viajar com os dois filhos dele e ele pulou no iPad das crianças. Pra quebrar? É pra quebrar. Ah, eu sou dessas. Eu acho favorável. Tem que quebrar tudo. É assim que é progênita. Pra quebrar. Tem que quebrar tudo. Muito boa sorte pra você. Obrigado. Segundo participante dessa noite é o Rodrigo. Rodrigo Beloli, 28 anos. Vistoriador veicular. O que que faz um vistoriador veicular? Você alisa toda a parte do veículo, parte de numeração de chassi, motor, estrutura. Antes de comprar um veículo é certo sempre fazer uma vistoria veicular. É bom isso, hein? Bom. Vou pegar teu cartão. Pega. Aí você descobre se o carro já foi batido, já foi roubado. É bom isso, hein? É bom. É bom mesmo. Se você ganhar dinheiro, vamos fazer uma permuta nisso aí, tá bom? Não vou pagar não. Tá bom. É casado? Casado. Com quem? Com a Beatriz. Tá em casa? Tá ali. É a Beatriz? Isso. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Boa noite. Eu quero saber o seguinte, ele puxou a fazer vistoria em você? Faz. Faz bastante. Faz? Ele é bom de fazer vistoria? É bom. Ele acha o número do chassi? Acha. Ah, bom. E se ganhar dinheiro, quer fazer o quê, Rodrigo? Vou dar uma quitada nas dívidas, montar o quarto das crianças e dar entrada no imóvel. Muito boa sorte. Obrigado. A terceira participante é a Júlia. A Júlia Braceiro, 30 anos, analista de pesquisa e desenvolvimento. O que pesquisa e que desenvolvimento que você analisa, minha filha? É, eu sou química, né? Então eu trabalho isso. Ó, o engenheiro, engenheiro, engenheiro químico. Eu sou engenheiro químico e você é química? Eu fugi da engenharia. Uma onda grande. Eu fui esperta. Muito bem, muito bem. E aí, eu trabalho em educação farmacêutica na parte de pesquisa. Muito bacana, ok. Casada, solteira ou viúva? Sou casada. Casada com quem? Com o Rodrigo, mas não tá aqui. Não tá aqui? Não. Você tá com quem aqui? Tô com o meu pai. Cadê o seu pai? Ah, o seu pai é o Armando. É o Armando. O Armando é seu pai. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Armando? Tudo bem. Sua filha tá preparada? Tá, sei. Ela me falou nos bastidores que agora era pra eu tentar convencê-lo a trocar com ela. Você jogar. Não. Eu não. Ela é melhor. Ela é melhor que você? Melhor, melhor. Leva a fé no taco dela? Levo, levo. Tá bom. E se você ganha dinheiro, quer fazer o quê? Vou quitar meu apartamento e vou viajar. Viajar pra onde? Ah, eu queria voltar pra Disney. Pra Disney? Isso. Muito bem. Muito boa sorte pra você. Quatro e último participante é o Bruno. Bruno Virgulino. 32 anos, analista financeiro. Você é parente do Lampião? Sim. É? É bem-vente. Muito bem, bacana. Tudo bem. Você analisa financeiramente. Eu sou financeiro. Analisa financeiramente. Então, me dá uma análise financeira. O dólar vai subir ou vai cair? Olha, acho que vai cair mais, viu? Vai cair mais? Eu acho. Mercado tá animado? Tá animando. Tá animando. Que bom, que bom. Ótimo. Tomara que você tenha sorte. Casado, solteiro ou vivo? Sou casado. É casado? A mulher tá aqui ou tem casa? Tem casa. Tem casa? Aqui. Tem casa? Pegadinha. Ela mora aqui? Tá em casa. Aqui. Ela mora aqui? Tem casa. Natália, Natália. Olha, esse é o tipo de resposta que você não pode gaguejar. Sua mulher tá onde? Não, aqui. A outra tá em casa? E a outra que tá em casa. Ô, Natália. Ô, Natália. Pode sair e dar uma ligadinha pra casa. No vídeo, assim. Fiquei assustada. Quero saber quem tá em casa. Então, a ligadinha pra casa no vídeo. Dá no vídeo, assim. Tá muito bem. E se ganhar dinheiro, o que você quer fazer? Trinquear o imóvel e investir no futuro dos meus filhos. Muito bem. Muito boa sorte pra você. Os quatro vão participar dessa rodada, hein? Mas só três vão continuar. Aqueles que continuarem vão pra próxima rodada. E saiu um, ficou dois. Aí saiu um, fica um só. Que vai disputar muito dinheiro. Porque aqui o céu é o limite. Vamos começar? Tia Mari. Preparada, Tia Mari? Preparada. Começando com você, sabe como é que funciona, né? Se você acertar, você pode dar um passinho pra direita ou pra esquerda. A sua casa vai pra direita ou pra esquerda. Se você errar, fica paradinho no lugar. A pessoa que vai andando em direção ao outro, se couber a casa do outro, tirou aquele fora e nós seguimos com três pessoas. Tá bom? Tá bom. Podemos? Podemos. Primeira pergunta do programa, vamos lá. O parapente nasceu na França e muitos brasileiros são adeptos dele. O que é um parapente? É um tratamento capilar? É um movimento musical? Ou é um esporte radical? Esporte radical. Não é o pente de quem tem problema de andar? Não, não. O cara é... não é? Não, não. Tem certeza? Tenho. Resposta correta. É uma mistura entre asa delta e paraquedas. Isso. Quer dizer, asa delta já é pingo, é asa delta e paraquedas, é maera eu. É gostoso pra relaxar, é gostoso. Maera eu, tá bom. Vai pra direita ou pra esquerda uma casa? Direita. Vai uma casa pra direita? Pode ir. Rodrigo, preparado? Preparado. Pergunta pra você é a seguinte, no seriado Alf, o Eteimoso, qual era o bicho de estimação que o Alf tinha vontade de comer? É, põe o Alf aí, põe o Alf aí. Esse é o Alf, ó. Eu me lembro. Era um hamster, era um gato ou era uma calopsita? O que o Alf comia? O Alf era um bicho extraterrestre. Aliás, outro dia tava cheio de extraterrestre aí, cê viram? Abateram o descoador lá, descoador aqui. Meu filho Marco tá apavorado, tá dizendo que vai ter invasão. É o que faltava realmente pro mundo. Depois da pandemia, não sei o que, agora extraterrestre também é o que faltava. Vamos lá. Essa eu vou chutar, letra C. Letra C, uma calopsita. Isso. Coitada do passarinho, resposta errada. Era um gato, era um gato. Júlia. Os órgãos do corpo... Os órgãos do corpo são divididos em sistemas de funcionamento. O coração pertence ao sistema respiratório, digestivo ou circulatório? Qual? Circulatório. Circulatório. Ele fica circulando o coração? Fica. Não, ele circula o sangue. Tá bom. Resposta correta. Uma casa pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Uma casa pra direita. Bruno. Pergunta pra você, é complicado, hein? Caçamba é uma das músicas mais conhecidas num famoso grupo de pagode. Que grupo é esse? Gisele, você é pagodeira? Sim. Foi essa a caçamba? Essa não. Não, põe a caçamba. Caça, caçamba. Caça, caçamba. Ah, se linda. Caça, caçamba, 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 taí. Pitando no pedaço, quem é moleque não vai descer. Caça, 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 caça. O grupo é o molejo? O grupo é o cara metade? Ou o grupo é o raça negra? Eu acho que a letra A é molejo. Certa resposta. Certa resposta é o molejo. É pagodeira mesmo. Resposta correta. Uma casa pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Pra direita, uma casa. Todo mundo fugindo, todo mundo. Mari, tia Mari, vamos lá pra você agora. Cada forma geométrica tem um certo número de lados. Quantos lados há no pentágono? Cinco lados. Seis lados ou sete lados? Meu filho Lourenço já aprendeu isso. Cinco lados. Cinco lados. Do grego penta, cinco. Cinco. Ângulo, lado, pentágono. Cinco lados. Cinco lados. Resposta correta. Boa. Vai pra direita, pra esquerda. Direita. Continuando, pra direita, uma casa. Rodrigo, a pergunta pra você é a seguinte, agora. Vamos lá, agora você vai acertar. Qual formação de curso superior é necessária pra pessoa se tornar um delegado de polícia? O cara quer ser delegado de polícia. Ele precisa se formar em administração, em direito ou em economia? Direito. Em direito? Isso. Resposta correta. Boa. Vai pra direita ou esquerda? Direita. Uma casa pra direita. Todo mundo fugindo, todo mundo. Eu vou acabar com essa graça já já. Júlia, a pergunta pra você é a seguinte, a Argentina, a Argentina ganhou a Copa de 2022 e Messi, o grande jogador Messi, foi consagrado como o melhor jogador do mundo. O primeiro nome do Messi é Paulo Messi, Emiliano Messi ou Lionel Messi? A letra C, Lionel. Lionel? Isso. É isso mesmo? Isso. Como é que você sabe? Você gosta de futebol? Ah, ele é muito famoso, né? Ele é famoso? A gente fica sabendo. Resposta correta. É Lionel Messi? Vai uma casa pra direita ou esquerda? Pra direita. Continua fugindo. Vai uma casa pra direita. Agora você, Bruno, vamos lá. Pergunto pra você o seguinte, muitos signos do Zodíaco Ocidental são representados por animais. Ok? Não é o Oriental, é o Ocidental. Qual desses bichos tem a ver com o signo Arias? É o Touro? É o Carneiro? Ou é a Cabra? Olha, Marcelo, eu não faço ideia, vou chutar. Vou na letra B, Carneiro. Carneiro? Eu acho. Ares Carneiro? Eu acho. E a Cabra? Pode ser também. Ah, pode ser também? Vamos botar os dois, então. Resposta correta. Ares Carneiro, Cabra Capricórnio. Uma casa pra direita ou pra esquerda? Eu vou pra direita. Vai, continua pra direita. Agora eu vou acabar a graça, sabe por quê? Duas casas agora vocês têm que andar. Chamarem a pergunta seguinte. Wanna Be das Spicy Girls foi um grande sucesso dos anos 90. Uma das integrantes do grupo se chamava... Essa música, o Renato Albani, começo dos anos 90, quando ele fez 40 anos, ele dançava isso aí na discoteca, no bailinho. São Firmino. Ele levava lá... São Firmino, ele dançou muito. Levava lá os filhos dele, já grandes. Põe a música aí. Uma das integrantes do grupo Spicy Girls se chamava... Vitória... Como era o nome de uma das Spicy Girls? Vou chutar, não faço ideia. A... Vitória. 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 Não era derrota. Torcemos pra ser Vitória. A Vitória que era casada com... A Victoria que era casada com o David Beckham. Tá vendo? O ídolo do futebol. Resposta correta. E agora? Agora tem que andar duas casas. Vai pra direita ou vai pra esquerda? E agora? Agora todo mundo vai ficar mais perto dos outros. É. Agora tem que andar. Pra direita. Pra direita, duas casas. Duas casas pra direita. Ó, ficou pertinho. Agora, Rodrigão, vamos lá. Os Estados Unidos têm duas costas litorâneas. Qual desses oceanos não banha os Estados Unidos? O Pacífico, o Índico ou o Atlântico? O Índico. O Índico? Isso. Não... Não banha os Estados Unidos? Vou chutar, isso daí também. Mas e os índios? Os índios? Os índios vão tomar banho no oceano Índico. Os calmos vão no Pacífico. E os descendentes do país, da Atlântica, vão na Atlântica. É isso? Nós se demos. Chutou? Chutei. Chutou corretíssimo. Índico é lá na Índia. Pra direita. Resposta correta. Duas casas pra direita. Vai fugir da Júlia. Júlia, duas casas tem que andar. Vamos lá. Pergunta pra você é o seguinte. A pornochanchada foi um gênero. A pornochanchada. Ô, ô, Armando. Botada a pergunta de pornochanchada pra ela. Isso é da tua época. E pior que é. Isso é tua especialidade, não dela. É. Perdi a um. A pornochanchada foi um gênero. Perdi a um. Perdi a um. Seu homem popular do Céu Brasileiro. Conta que esses títulos não é de pornochanchada. O homem de tu. Imagina. O homem de tu. Nos tempos da vaselina. Ou olha quem tá falando. É a C. Olha quem tá falando. Olha quem tá falando. Por quê? Eu não sei. Eu acredito que é um filme normal. É um filme de volta. Resposta correta. Então. Duas casas. Pra direita e pra esquerda. Pra direita. Pra direita, duas casas. Tá todo mundo que continua escapando. Bruno. Bom, agora se você acertar, você pode tirar a Mariana. A pergunta, Bruno, é a seguinte. Qual é o nome dado ao tipo de salada feito basicamente de batata, de maionese e às vezes de ovos? Salada César é feita de batata, de maionese e de ovos? É ou não é, Natália? É. É por isso que ele falou que tem outra em casa. É nada, minha filha. Salada César não é nada disso. Salada César é a salada de alface, crouton, queijinho. Salada russa, resposta errada. Não perdeu a oportunidade de ganhar o jogo. Mariana e vida salva. Agora, se você acertar, você tira aí. Você de casa, atenção. Vamos ver se você acertaria ganhar o jogo. Vamos lá. Mariana, é o seguinte. Se acertar, tira ele, né? Uma, duas casas. Como é chamado o conteúdo, geralmente em vídeo? Foto. Ou gif. Gif é aquelas coisas que ficam mexendinho, né? Sim. Chama gif? Gif. Gif. Que viraliza nas redes porque é engraçado. Chama meme, chama render ou chama cringe? A meme. Meme? Meme. É isso mesmo? Sim. É mesmo ou não é? É. Resposta absolutamente correta. Vai andar duas casas pra onde? Vai andar, pode andar pro Bruno aí. Pode comer a casa do Bruno. Pode ir, pode ir pro Bruno. Bruno, muito obrigado por sua participação. Você foi derrubado pela salada russa, Bruno. Vai, ó, entra no meu site do Culinário, Manja Beneficial. Eu e a Cris Picanguim. É, voa lá. Parmigiana de melanzane. Ou pingela a parmigiana. Copinho de vinho tinto e vamos deixar o vinho tinto evaporar. Chama espaguete a bolognese, ele vem de onde? A bolognese. Bolognese. Mentira. Olha que delícia. E quem é a churrasqueira da casa? Cricri. É a Cricri. Estraga Nova. Estraga Nova. Estraga Nova. Você faz algo muito elegante pra sua mulher, pro seu marido, pra sua namorada. Siga a gente no YouTube pra vocês verem essas receitas maravilhosas que a gente faz. Mas tem que curtir, tem que comentar. A Gisele, essa beleza de moça aqui, chegou pra mim nos bastidores, no meu ouvido. Fez assim, ó. Fiquei arrepiado. Mas ela me contou o segredo dela. Um de vocês três vai adivinhar. Aquele que adivinhar, já tá classificado. Depois vai ser o segredo do Renato. O humorista Renato Albani. Aquele que adivinhar, tá classificado. O que não adivinhar, saiu da pauta. Aí nós vamos ter dois que vão concorrer, vai sair um. E pode ganhar muito dinheiro, porque aqui o céu é o... O céu é o... Muito bem. Gisele. A Gisele me contou o segredo dela. O segredo dela é esse aqui, olha. É isso mesmo? Uhum. É verdade? Uhum. Eu era estranha. Inacreditável. Quando criança, Mari, a Gisele colecionava o quê? Insetos. Insetos? Insetos. Colecionando... Não, não, ela até falha, mas ela comia, então a coleção acabou. Uma vez eu colecionei carrapato. Ai! Como é que você colecionou carrapato? É porque eu morava no interior e eu ia pro sítio todo dia. E eu falei que era estranha, né? E eu ficava brincando no pasto e tal, e pegava muito carrapato. Uma vez eu tirei uns dez, que eu tava brincando no pasto, rolando, enfim. Aí eu pegava álcool e jogava o carrapato dentro do álcool. Guardou o carrapato, os teus carrapatos? Aham. Meu não, né? Era grande, pequeno. Ah, tinha de todos os tamanhos. Ai! É, carrapato estrela, tinha... Ai! Mas aí depois minha família descobriu, me levou pro psicólogo e jogou fora. Ah! 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 Não era inseto! Não era inseto! Era outra coisa. Rodrigo, ela colecionava... Pontas de lápis de cor. Pontas de lápis de cor? Foi longe. Que bem... Pra que imaginação. Júlia. Pedras. Pedras? Isso. O que ela fazia com as pedras, aquela coisa de sarapá? Ah, não sei. Acheia bonita e colecionava... Ah, você me colecionava a carrapata, colecionava pedra? É, não. Me respeita, Júlia. Me respeita, Júlia. Resposta errada, agora eu vou dar a primeira dica, vou dar a dica para o meu amigo, o Rodrigo. O Rodrigo é o seguinte. Era colorido. Lápis de cor? Você já falou, você tem fixação. O lápis. O lápis. Ô, Beatriz. O cara tem fixação de lápis de cor, quando chegar em casa, pinta ele. Não é alguma coisa? É novidade. O homem, ele quer ficar pintado. Não, errado. O homem tem fixação de lápis de cor. Júlia, o quê? Papel de carta. Papel de carta colorido? É isso. É. Resposta errada. Mari, o quê? Colecionava fantasias. Fantasias coloridas? Cada dia uma. Gente, olha só. A pessoa colecionou carrapata, estão indo numa coisa muito fraquinha. É. Vamos fazer mais radicalizar. Vamos radicalizar. Vamos lá. Resposta errada. Dica número dois. E vai para você, Júlia. Além de colorida, era uma coisa que ela usava antes. Calcinha? Ah, ela usava as calcinhas e guardava. É. Resposta errada. Mari. Colorida e usava antes. Eu só tinha seis anos, tá Mari? Calma. É, não? Já estou. É. E eu trabalho com criança, mas a série é diferente. Bom, copos. Copos coloridos? Copos coloridos. Potes, potes. Modis? Não, potes. Potes. É modis? Não. Na minha época era absorvente, não era modis. É o mesmo? Na minha época era absorvente, não era modis. Ah, absorvente? Não, potes. Você conhece absorvente colorido? Não, e nem tomava em pote, não. Tomava no recalo. Pote colorido? É, potes. Ah, não, não é pote, não. Não. Tudo errado. Rodrigo, colorido e usava antes. O que é? Cartão telefônico. Cartão telefônico. Nem tinha cartão telefônico nessa época. Na minha época tinha. Era ficha de orelhão. Imagina, ela tinha uma mentira de idade. Nem tinha orelhão na época. Era aquele telefônico com telefonista. Não existia isso. Resposta errada. Terceira dica. Terceira dica vai para a Mari. Isso que ela colecionava é colorido. Ela usava antes, no início. Era mais macio. Eu já sei. Pior que é. É verdade. É. Eu já sei. Eu guardava isso. Hã? Chiclete. Quê? Chiclete. Chiclete? Você acha que eu vou guardar no freezer? O chiclete é colorido? É. É. Mão chiclete é um negócio que você usa antes? Sim. E é macio no começo. Depois fica duro. Fica duro. O que você acha que era? Peraí. Pode falar? O que você acha? Você acha que ela está certa, então? Só pode, não. Espero que seja. Mas não era lápis, não. Lápis. Você não tem certeza aqui. Nada. Nem giz, nem nada. Não. Conta para ela. E eu fazia uma bola. Colocava no congelador. Acho que uma bola desse tamanho. A minha família achou de novo. Você mascava o chiclete? Aí, às vezes, como eu morava no interiorzinho, pegava o chiclete de novo. Dava uma chupada de novo. Melo duro. Eu tinha acordando. Carrapato com o chiclete. Pelo amor de novo. Guarda no freezer. O alco no guarda-roupa. Isso era na geladeira. Aí ela pegava o carrapato do alco e botava no chiclete. para fazer decoração. Resposta absolutamente correta. Você está classificada. Parabéns. Obrigada. As coleções melhoraram, né? Aham. Agora está acontecendo as coisas melhor. O que você está colecionando hoje? Conta para mim. Dinheiro. Tchau, mamona. Próximo segredo. Renato Albani. Vem cá, Renato. Cabuloso esse segredo, hein? Agora é o seguinte. Eu estou colecionando o boleto. O do Renato. Eu estou colecionando. Eu estou colecionando. Certificado. Aquele que errar vai para fora do programa. O segredo do Renato Albani é o seguinte. Durante um show, o Renato ficou de frente com... Com... Cachorro. O quê? Não sei. O quê que ele ficou de frente? Tem que adivinhar. Adivinhar, ganhou. Vai para o dinheiro. Ficou de frente com um cachorro. Um cachorro? Um cachorro. Resposta errada, não é? Júlia. Um cantor sertanejo. Um cantor sertanejo. Tipo assim, quem é o cantor sertanejo que você gosta? O Chitãozinho. Chitãozinho, maravilhoso. O Chitãozinho. De frente. Ele estava lá no show dele e viu o Chitãozinho. É. O que você acha do Chitãozinho que ele está fazendo no meu show? Acho que não é. Resposta errada. Dica número um. Tem pelo. Pode ser o Chitãozinho, hein? Pode. Pode ser o Chororó também. O Chitãozinho é peludo? Quem é mais peludo? O Chitãozinho ou o Chororó? Já foi mais. Um rato. Um quê? Rato. Um rato? É. Um rato. Ele estava lá no show dele e só tinha uma pessoa rindo. Era um rato. É. Correndo até tudo no sério. Procede? Como é que foi? Eu tenho aquele dia que tudo está dando errado. O som do microfone falhou. A luz estava falhando. O show estava vazio. Não tinha muita gente. Quando eu estou no meio do show, devagarzinho assim. Não é que ele passou correndo. Ele veio devagarzinho assim e ficou olhando para mim. Eu falei, cara, não é possível que as piadas estão tão ruins assim. E aconteceu. Aconteceu real. Porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia do que eu faço. Eu espi agora, né? Aí eu falei, eu vou ficar quietinho, porque vai que o pessoal da plateia não percebeu. E aí tinha uma moça que estava com um neném de colo na frente. Ela falou, é um rato. Aí todo mundo gritando. Eu falei, sai, sai, sai. Eu não ia machucar. Eu acho que o teatro era dele. Eu que estava atrapalhando. Era o Jerry, né? O Tony Jerry, que ele mora no teatro. Ele era morador. Ele era morador. Ele era morador. Ele estava atrapalhando, fazendo umas piadas. Ele falou, você tem como ir embora, por favor, que eu preciso dormir. Aí eu falei, desculpa. Aconteceu. E a Julia está classificada. Nós vamos para a próxima prova. Que é a batata quente. Mariana e Julia. Agora. É a definição. Agora é a definição. Mariana, como é que eu falo... Como é que eu falo para o Bruno que agora ele tem que torcer? Torcer. É assim mesmo. Torcer. Se você ganhar, como é que é ganhar? Ganhar. Se você... Ganhar. Se você... Ganhar. Se você empurra para cima. Ganhar. 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 E perder. Ganhar. Eu falei que eu quero levar ele para viajar de avião. Para viajar de avião. É, para a praia. Olha lá, ó. Já está... Já está na praia. Se a Julia ganhar... O avião... Aí, ó. Aí, ó. O dinheiro é dela. Tá bom? Muito bem. Como funciona? Aqui nós temos uma batata. Batata quente. Quando eu erro, a batata vem estourada do meu lado. Quer ver, ó? Ó. Eu errei, ó. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Agora eu acertei, eu acertei. Eu acertei, eu acertei. Eu acertei, eu acertei. Eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei. Eu estou errando, eu estou errando, eu estou errando. Ela estourou ele. Tá bom? Sim. Vocês duas vão ter que ter muita calma, porque eu vou fazer perguntas muito rápidas. Sim. Elas são fáceis, mas vão começar a ficar mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis. E a batata vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aquele que a batata estourar, perdeu o jogo. Tá bom? Você está preparada? Estou. Você está preparada? Estou. Então, será que vai acontecer? Nada, porque quem vai jogar são eles dois, não são vocês. Isso, olha aí. Isso, Mariane. Você ganhou, em primeiro lugar, você escolhe. Qual dos dois? Você quer o Renato ou a Gisele? Oi, gente. Oi, puta. Renato ou Gisele? Olha, eu vou escolher o Renato, porque a batata está falando, porque ele é de sorriso largo que nem eu, que trabalha com a alegria. Renato vai para lá, Gisele vai para lá. E vocês dois, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Você fica aqui, fica aqui torcendo. Meu Deus. Não pode soprar, você fica aqui torcendo, não pode soprar. Podemos começar ou não? Meu Deus, obrigado. Vou começar com o Renato. Vou começar com o Renato. Vai, pelo amor de Deus. Podemos começar? Não. Renato, preparado? Não. Preparado. Começando a batata quente. Começando a batata quente dessa semana. Pergunta número um. Renato, a pergunta para você é a seguinte. Qual é o nome da marcha que faz o carro ir para trás? Ré. Ré. Resposta correta. Vamos lá. Qual é o valor, o valor Gisele pago por um produto? Chama? Dinheiro real, valor. Não. Errado. É o preço. Complete quem espera sempre. Alcança. Alcança, acertou. Que tipo de animal que é o pacu? Peixe. É um peixe, acertou. O que o cinegrafista opera? Câmera. Acertou. Pedra e mineral, árvore é? Vegetal. Acertou. Qual é o número de vogais da palavra oi? Duas. Duas, acertou. App, abreviação para quem? Aplicativo. Aplicativo, acertou. Cris transformou a água em? Vim. Acertou. Xbox e Playstation são? Videogames. Acertou. Como é o nome do pai do príncipe Harry? Topé. Pelo amor de Deus, é o Rechardes. Equipamento de apoio do Polidense. O pau desse aqui, ó. É o pau. Ok, tá bom. Vai, é o pau. Não aponta para mim. É o pau. É o pau aqui. Obrigado pelo elogio. Agora, vai. Capital do Japão, qual é? Japão-Tóquio. É Tóquio, acertou. Família da personagem Wandinha. Adams. Acertou. Alcateia. Alcateia, o cano de lobo. Acertou. Um terço é uma parte de quanto? Metade. De três. De três. É três. Errou. Sigla da Força Aérea Brasileira é? Força Aérea Brasileira. F-A-B. Força Aérea Brasileira. Acertou. Acertou. Vacanda. Vacanda é o país de que herói? O Pantera Negro. Acertou. Nossa. Cidade onde nasce o Manauara. Manau. Acertou. O Anão Bravo da Branca de Neve. Como é que ele chamava? Punga. Não. Errou. 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 Duração de dias de uma novena. Desculpa, nove. Nove. Nove, ok. Quem persegue o Papa Léguas no desenho? Fajola. Não. Acertou. O Havaí pertence a que país? A que nação? Havaí dos Estados Unidos. Acertou. Qual é o cantor apelidado de síndico? Síndico Tim Maia. Tim Maia acertou. Inicível. Na física, qual o significado da letra F? Ai, meu Deus. Do céu. É a força. 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 É a força. Boa, boa. Não. Isso. E. É. Eu tenho o dito da força. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ó, ó. A engenharia serviu de alguma coisa. A Tia Mari, que é animadora. Bora! Vai ser um milhão de reais. Porque aqui o céu é o limite. Vai pro desafio do milhão. Porque aqui o céu é o limite. Vai pro desafio do milhão. Porque aqui o céu é o limite. Olha quanto você pode ganhar. Vou colocar aqui. Vai pro desafio do milhão. 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 Como é que funciona esse jogo? Esse jogo é um troca-letra. Facílimo. A gente tem palavras embaralhadas. Eu dou uma dica da palavra e a palavra aparece toda embaralhadinha aqui. Muito bem. Eles não podem te ajudar. Eles podem te opinar. Dizer assim, para, continua, vai pra frente, vai pra trás. Soprar não pode. Tá bom? Nem o Renato e a Gisele, eles não podem. Tá bom? Veja bem. Sempre, sempre, você tem 10 palavras embaralhadas. Sempre. Cada etapa. E você sempre tem um minuto e meio. Se você acertar 5 palavras, quer dizer que pode ter outras 5 difíceis, você pode pular, você já ganha 5 mil. Se você acertar 6, você ganha 10 mil. Se você acertar 7, 25 mil. 8, 50 mil. 9, 100 mil. Peço, ou seja, não pode pular 1 milhão de reais. 7, 1 mil que 1. Cada vez que você acerta, você vai pra mais dinheiro. Em compensação, em compensação, o tempo é o mesmo e o número de palavras que você tem que acertar aumenta, vai ficando mais difícil. Certo. E se você for pra frente, escorregar, aqui não tem nível de segurança. Você perde tudo que você ganhou. Ok. Ok? Podemos? Preparado. Começando o jogo. Começando o jogo. Um minuto e meio no relógio. Por 5 mil reais. Palavra na tela. Chá. Fruta da Magali. Olha a palavra embaralhada aí, ó. Melancia, muito bem. Quem recebe, cai. Pessoa que recebe isso, cai. Muito passa mesmo? Não, fala, fala, passa. Passa. Vai embora, passa, sai daí. Era nocaute. É pior que o soneto. Passa. Emenda, emenda é pior que o soneto, ok? Passa. O arqueiro atira a... Flecha. A flecha. Muito bem. Íntegro. Sem mácula. Uma coisa que é íntegra. Sem mácula. É uma coisa... Não souber, passa. Passa. Intacto. Ok, vamos lá. Vamos em frente. É o mesmo que bracelete. Aí, aí. Isso. Pulseira. Tem que fazer mais duas. Vamos lá. Conjunto das finanças públicas. Se não souber, pula. 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 É fazenda. Vamos lá. O oposto de pior, o contrário de pior é... Melhor. Melhor. Falta uma só agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feita pra se deitar. Cama. Ô, soltão, vai o sol. Teve o mais difícil. Teve o mais difícil. Ufa. Dinheiro na tela. Bora. 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 Bora chamar a área. Peraí, caiu minha caneta. Foi mal. Gisele, o que você achou? Ela arrasou? Gente, é difícil. É difícil. O tacto era difícil. É, eu falei, ah, que... Não, gente. O contrário de soneto. Soneto, pensei lá no corneto, no sorvete. Emenda é que o soneto. Emenda é soneto, é um ditado. É pior a emenda que o soneto. Já ouviu isso? É um ditado. Isso aí é um ditado de 1323. É, eu não sei ligar. Porque só soventa muito o soneto. Bom, vai pra dez? Bora. Seis palavras. Um minuto e meio do relógio. Por 10 mil reais, palavra na tela, valendo. Primeiro. Recipiente que carrega o líquido. É o pau. É o pau. Muito bom. Deixa os glúteos firmes. É, sure. E a Gisele faz isso todo dia. Uhum. Aprende e compreende fácil. Então, Renato. Amém. Inteligente. Eu não entendi isso. Boa. Passagem que liga os lugares. Amém. Amém, acertou? Tá indo muito bem. Tá indo melhor que a outra. A hora do lanche. A elefante. Eu amo. É o regaio. É o regaio. O globo terrestre. Globo terrestre. Pula. O globo terrestre. É uma esfera formada por várias águias. É a... É a... É a... Faltando 34. 4 de junho. Acaba de ganhar 10 mil reais. Pode botar o dinheiro. 5 mil. 5 palavras. 10 mil. 6 palavras. 25 mil. 25 mil. 7 palavras. 7 de 10. Pode ser errar 3 vezes. 7 de 10. Você pode errar 3. Pode errar 3. Pelo amor. O lobo pode voltar. Mano, vai errar em uma? Pelo amor. Não, não vai errar. O lobo pode voltar. Força na peruca azul. Força. Vai falar, fala com o Bruno lá. Vai falar com o Bruno lá. E eu vou tentar entender. Eu vou tentar entender. Sua opinião. Eu tento ir pra 20, 25 mil ou paro com 10 mil. Aí não vale. Você dublou. É, eu falei e introduzi. Ela dublou. Aí era igual o filme. Eu queria se ver na legenda. Você dublou. Vou falar outra coisa, então. Ah, vai. E a minha cabeça tirou o parafuso dos peitos. O dente tá caindo. Para. E ele falou que tá com coceira no ombro. Para agora? Ele falou pra parar. Deixa eu ver. Pergunta uma coisa. Deixa eu ver. Pergunta uma coisa. Eu vou adivinhar. Vai. Pergunta. É... Um... Uma flecha que cortou o papel no meio. Cortou o papel. Você mora, 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 você mora. O que é isso aqui? Continua. Ah, continua assim? Agora já mudou de opinião. Mandou continuar. Ô, Du, tu não sabe? Continuar. Como é que é parar? Parou. Para ou continua. Continua. Para não. Continua. É... Pode errar. Não, vou continuar. Mas ela pode pular. Pode pular três. Continua. Continua. Nossa, é melhor. Eu vou continuar. Tem que continuar. Tem dois minutos. Não, eu tô calma. Tô calma. Eu vou continuar, eu vou continuar. Aqui não tem nada. Eu entrei sem nada. Eu vou continuar. Três. Dez. Eu tô falando com ela que eu tô falando assim, assim, que eu pedi a outra. É beijo, é beijo. Como é que é beijo? É igual. É igual. Mas depende de onde é o beijo. Acho que o Bruno arranjou uma fã, hein? É. Depende de onde é o beijo também, muda. Ah, é muda? Essa é beijo na boca. Beijo na boca? Na bochecha. É. Depende do lugar. Beijo pra todo mundo. Eu nem quero saber continuar essa bíblica aí. Senta aqui, senta aí. Senta aqui, senta aqui. Tá. Mário do céu. Mário do céu. Ai, gente. Eu tô calma. Tá calma? Eu tô calma. Então, dá aí. Pessoal, vou pedir um segundinho pra todo mundo aqui, porque agora chegou a hora que eu mais gosto, que é a hora que eu premio as pessoas de casa. Pra você de casa, você é associado, você é membro, você faz parte do Rede TV Plus, você assina o Rede TV Plus. Então, deixa eu dizer, nós já distribuímos milhões em prêmios, milhões em prêmios. Nós vamos distribuir 250 mil reais em prêmios. Sabe como? Sabe como? Nós vamos mandar um crédito aí pra um cartão, sabe tipo o PicPay? Nós vamos mandar um PicPay de 250 mil reais. Não você, na sua conta virtual. E agora, agora, no meu programa, daqui a pouco, eu vou dar não um prêmio, não dois prêmios, não três prêmios, não quatro prêmios. Eu vou dar 14 prêmios valendo 20 mil reais. Pessoal, olha, eu tenho Nintendo Shoot, eu tenho panelas, eu tenho aspirador robô, é sensacional. Vou dar um kit de 14 prêmios pra você. Sabe quando? Logo depois de começar, ah, mas eu não tenho, como é que eu faço? Eu não sou assinante. O que você tá esperando? Você, ah, não, 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 entendi, entendi. Entendi, pera. Ô, Gisele, ele não quer, Fernanda, ele não quer 250 mil reais, ele não quer, tá bom. Agora, se você quiser, é redoteleplus.com.br, vai lá. Continuando o programa. Eu tô calma. Eu tô calma, acho que você vai levar assim, tranquilo. Eu vou levar. Ó, você vem aqui pra isso, gato. Eu vim aqui pra isso. Para. Não, é para ou continua? Ah, se é para. É para. Continua. O Bruno tá nervoso, hein? Minha amiga, meu amigo aí de casa. Ela. Ou ela. Logo, ó. Cara, a tesoura, cara, a tesoura. Dos comerciais. Voltamos já daqui a pouco, que o céu é limite pra você. Ela ganhou 5 mil, ela ganhou 10 mil, agora ela vai tentar fim 5 mil. Se ela acertar, ela vai pra 50 mil, 100 mil e 1 milhão de reais. Porque aqui o céu é o... O céu é o limite. E agora, só estetinho. Agora chegou a hora que eu prometi. Vou sortear pra um telespectador. Meu, um kit, não de um, não de dois, não de três, não de quatro, vai de 14 têbios. Você que ainda não é assinante, redioTVplus.com.br. Você que já é assinante, fica aí ligado, porque pode sair pra você. Se sair, a nossa produção vai ligar pra você e daqui a pouco você vai, brrr, tocou o telefone. E pode ser você, como várias pessoas que ganharam Volvo, ganharam Mercedes, ganharam BMW, ganharam motocicletas, ganharam Kia, ganharam muitos presentes aqui no RediTVplus. São 14 prêmios valendo 20 mil reais. Vamos lá, dois e uma, dois e duas, dois e três. Rob Sorteio! E aí, ganhou, meu amigo, não sei se é você, meu amigo, é você, meu amigo. Você acaba de ganhar um kit com 14 prêmios, 20 mil reais. Você ganhou um Nintendo Switch pros seus filhos. Você ganhou um robozinho aspirador de pó. As panelas da Polishop. Você ganhou um mundarel de prêmio de legal pra você, de legal pra melhor pra você. Agora, agora, você que é assinante do RediTVplus, já sabe, né? Você bobeou, não assinou? Não assinou, né? Então vamos lá, vamos tentar assinar? RediTVplus.com.br. Você recebe toda a nossa programação aí no seu celular, no seu tablet e você concorre ao maior festival de prêmios da televisão brasileira. Todos os dias, nós vamos sortear 250 mil reais. Ó, 250 mil. Vai, vai pro seu PicPay. 250 mil reais pra uma pessoa. RediTVplus.com.br. A Gisele quer, o Renato quer, a Mariane quer 250 mil. Bora! Bom, 5 palavras, 5 mil. 6 palavras, 10 mil. 7 palavras, o mesmo número de segundos. São 90 segundos, 1 minuto e meio, pra 25 mil. Preparada? Preparada. 1 minuto e meio no relógio. Por 25 mil, palavra na tela. Valendo. Existe o analógico e esse outro. Digital. Perfeito. Boa. Boa. É um bicho que voa, mas tem hábito noturno. Esse também, mas é outro, é outro, é outro. Aí, aí, quase, quase. Pula, pula, pula. É a mariposa, a mariposa. Na culinária, a gente usa esse caule. É um caule muito gostoso, forte. Aê! Gibre. Aê, boa. Boa. O processo de uma construção. Então, a construção, pra ter uma construção, não precisa ter uma. Escritura? Não. Pula. Quase, na estrutura, quase. Pula. Arranjado de repente. Uma coisa que é arranjada de repente, assim, de qualquer maneira. Não souber, pula. Não souber, pula. Pula, pula. É um grande privilégio. Eu te dou um grande privilégio. Ó, vou te dar um privilégio grande pra você. Vou te dar uma. Não, 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 pula, 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 pula. Pula, pula. Ih, não posso pular mais nada. Grande privilégio. Uma, uma. Não, não, não. 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 Ela. Devia continuar, não. Devia ter parado. Ela não, não tem problema. Mas é todo mundo. Vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou colocar assim, 50 mil reais, tá bom? Tá. Vem cá, vem cá. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar 50 mil reais. Cada palavra eu vou dar pra um tentar digar. Por 50 mil reais. Coloca aqui, coloca aqui. 50 mil reais, vamos ver. Um minuto e meio no relógio. Palavra na tela. Deixa eu pegar minha colinha, peraí. Vou pegar minha colinha, vou pegar minha colinha aqui. Por 50 mil reais, a primeira que vai responder vai ser a Mariane. Tá. A gente não pode dar... Depois vai ser a Gisele. Não, eu vou dar pra vocês. Vamos lá. Palavra na tela, valendo. Mariane, aparelho pra se tomar banho, o que é? Tiveiro. Ok, Gisele. Líder protestante, quem é? Meu Deus do céu. Evangelico. Líder protestante, quem é? Se não souber, pula. Pula, pula, pula. Pula, era o pastor. Atributo do herói. Se não souber, passa pra ele. Pula. Passa pro Renato. Renato, vai, vai. Atributo do herói. Atributo do herói. O herói, o herói é um cara que tem... Se não souber, pula. Pula, pula. Pula. Ok, ok. Passar por cima com tudo. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Time azul de Minas Gerais, qual é? Cruzeiro. Aí. Agora vamos lá, vamos lá. Você, Mariane, você, Mariane. Vamos lá. A gente todas as horas. Uma pessoa tem um conviteio de todas as horas. Vai lá, vai lá. Meu amigo. Agora você, você, Gisele. Vamos lá. Reprodução em miniatura. Vamos, 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 vamos. Maquete. Se não souber, maquete. Maquete. Aí, miniatura. Vai, 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 maquete. Vai, vai, maquete. Aí, aí, aí. Agora você, agora você, agora você, Mariane. Vamos lá. Você. Alface é um tipo do quê? É um tipo do quê? Verdura. Verdura. Agora o Renato. A cor do céu, a cor do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Cada uma dá 60 partes. Qual é o quê? Qual é o quê? Qual é o quê? O dia tá valendo. E ganharam 50 mil reais. Não podia valendo. Parabéns. O dia tá valendo. Parabéns. Nesse momento, essa é a surpresa do programa de hoje. 25 mil reais. Serão dados pela Gisele. E 25 mil pelo Renato. Parabéns. A Gisele e o Renato. Cada um saem daqui com 25 mil a menos. Muito obrigado, pessoal. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. A outra quase infartou aqui. A outra quase infartou. Ninguém quer sair do monstro. Só eu aqui. Tchau, pessoal. Fica a programação da RedeTV. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Segue a nossa programação. E amanhã tem mais o seu limite pra você. E amanhã tem mais o seu limite pra você. E amanhã tem mais o seu limite pra você. E amanhã tem mais o seu limite pra você. E amanhã tem mais o seu limite pra você. E amanhã tem mais o seu limite pra você. E amanhã tem mais o seu limite pra você. E amanhã tem mais o 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 limite pra você. Obrigado.